Música Eu não sei, eu não sei, mas a única explicação que eu posso te dar, papai, é que eu nunca tirei nenhuma foto desse tipo. Eu sei que é a minha cara, mas eu juro por Deus que não sou eu, papai. Mas não é você, papai, eu juro que não sou eu. Quem é? Quem é? Sou sósia ou o quê? Como impossível você ter tecido tão baixo? Mamãe... Não apenas sujou o nome da família, você também o jogou na lama. Nossa senhora! As coisas não se resolvem assim. Dizem que ladrão que rouba ladrão? Idiota! É isso que eu sou. Eu sou um idiota por acreditar nas suas mentiras. Não era nem pra ter vindo se você queria agir assim. Já nada é seu nesta casa. Nem um diger. Suelta-me, suelta-me! Suelta-me, suelta-me! Suelta-me! Este diger é meu, Roberta. E, aunque se parezcan, muitos são tão distintos como você e como eu. Tampouco me insultes, Jerônimo. Primeiro Matias. Depois eu. Agora Agustín. Que vas com o melhor posto. Não me insultes! Não me insultes! Não me insultes a meterte com Renata. E menos delante meu. Não me insultes, Jerônimo. Não me insultes. Vengo sincerarme contigo. Renata, a pessoa que me envenenou em tua casa. Não é uma mentira mais, Jerônimo. Não me insultes, Jerônimo. Lárgate de minha vida e não me voltas a buscar nunca! A chamada não pode ser processada como a Marco. Por favor, Meri... Jamás te vas a ir de mi lado. Jamás!